O garoto propaganda do DBD geralmente tá lá embaixo nas listas de letalidade e nas tierlists, sendo notoriamente o assassino mais fraco da história do DBD, mesmo após vários ajustes. Mas o Trapper sendo literalmente o rosto do Dead by Daylight, será que ele não merece um pouquinho mais de atenção? Eu lembro a primeira vez que eu caí numa armadilha do Trapper, que delícia que foi! Essa sensação pra mim só pode ser comparada com aqueles momentos de bater o pezinho na quina ou deixar o meu sorvete favorito cair no chão, uma delícia. Porém, por mais que seja desagradável cair na armadilha do Trapper, você raramente terá esse desprazer, pois dificilmente alguém ainda joga com ele, mesmo ele sendo o modelo que representa o DBD. Mas não é à toa, o caçador é um dos que mais precisa se preparar no começo do jogo, arriscando tomar três geradores para quem sabe ser eficaz a dominar uma área que ele totalmente encheu de Trapper no fim do jogo. Ou seja, o Trapper precisa se preparar a partida inteira para o final do jogo e rezar para um Trigene. O problema é que basta um sobrevivente ver onde ele está trepando para os seus sonhos serem arruinados, ou pelo menos caso você não tenha aquele a dom de rearmar as Treppes. Então, por mais que seja divertida a sua gameplay estratégica de preparar um lado do mapa, a forma de counterá-lo pode totalmente anular o seu poder e nem precisa de tanto esforço assim pelo lado dos sobreviventes. No quesito pressão de mapa, o Trapper sofre demais, ele precisa se focar em anular uma área e rezar que ninguém veja ele, como eu disse anteriormente. E por não ter nenhuma passiva como outros Killers, eu diria que a sua pressão de mapa é quase nula. Eu daria uma nota 3 para a pressão de mapa do Trapper, pois mesmo que alguém caia numa armadilha do outro lado do mapa, se você não tiver aquele a dom de deixar o sobrevivente sair dela no estado morrendo, a Trapper só vai ter o efeito de atrasar o time de sobreviventes um pouquinho. E no quesito perseguição, o Trapper também não tem nada de especial. Caso a área não esteja pré-preparada, você vai mamar. Bem, você pode usar a sua melhor Poker Face e fingir que você vai colocar uma Trapper no loop para forçar o sobrevivente a fugir e pegar ele desprevenido depois. Mas as opções são mínimas durante a Chase, limitando você ou a colocar uma armadilha na frente do sobrevivente ou a ter a sorte dele cair numa Trapper que você já colocou, ou fingir colocar a armadilha e pegar ele no pulo do gato. Então, no quesito perseguição, também eu daria uma nota 4 para ele. Com uma média tão baixa, será que o Trapper passaria na recuperação? É possível consertar o Trapper, deixar ele forte eu não sei, mas algumas mudanças já são pedidas pelos jogadores há alguns anos e elas poderiam deixar o Trapper mais atraente para os jogadores e talvez até competir com outros killers no quesito força. Primeiro, pleno 2022, quase 2023, ano da Copa do Mundo, e o Trapper ainda precisa ficar aí pegando armadilha que spawna lá na beira do mapa, na casa do c******o. Tá certo que já existe um addon para nascer com as Traps todas no seu bolsinho, mas e se o galã do Hookton U já tivesse esse addon Base Kit? Se você não tiver esse addon, muitas das armadilhas se encontrarão em lugares que você não vai nem passar, o que dificulta bastante a sua habilidade de fechar um lado do mapa. Então, esse addon virar Base Kit seria essencial para o Trapper. E eu não vejo um motivo para isso não acontecer. A Reg, ela já spawna com todas as suas Traps, porque o pobre Trapper não poderia ter o mesmo tratamento. Outra mudança que eu gostaria de ver seria deixar os sobreviventes com ferida profunda depois que eles saíssem das armadilhas. Não tem nada mais broxante do que o sobrevivente cair na sua armadilha, você tá indo na sua direção e ele sair de primeira sem nem precisar se emendar. Pois é, esse problema seria resolvido ao dar o mesmo efeito do poder do Deathslinger e do Legion ao sair de uma trap do Trapper. O sobrevivente ia precisar emendar e isso seria um pouquinho mais de pressão de mapa para o Trapper. E finalmente, outra mudança que poderia ser feita, mas que para mim é opcional, é o fato do Trapper ser imune às suas armadilhas. Pergunta, por que o Trapper é o único killer que pode ser punido e cair no seu próprio poder? Já existe um addon que remedia esse problema e esse addon poderia virar base kit, só que sem desarmar a trap quando ele passasse por ela. Ele só passaria por cima da trap sem ativá-la. Porém, para mim, essa mudança é opcional, pois o Trapper de basement poderia ficar ainda mais forte. Pois é, boys and girls, e com três ou ao menos duas dessas mudanças, o Trapper finalmente viraria o galã que ele sempre deveria ser. Eu tenho certeza que ele ficaria mais atraente para os jogadores que já queriam jogar com ele e com novos jogadores também. Esse seria o fim da maré de azar do Trapper. E falando em finais, parece que chegou ao fim da era do DBD Leaks, a maior fonte de vazamentos do DBD, como eu falo no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água, como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.